E aí fi, como é que cês tão mano? Tudo beleza com vocês? Mano, hoje é o último vídeo dessa pequena série que eu fiz Que foi, eu dividi os vídeos aí pra não ficar tão grandes assim Mas hoje esse vídeo tá um pouquinho extensa, mas acredito que vai ficar bom Acredito que vocês vão gostar do vídeo E mano, hoje é o vídeo da casa do ca... Mano, aquela casa do café, a casa abandonada Mano, eu não sei, é... Tipo assim, não sei o nome pra dar pra essa casa Eu sei que é uma casa dos tempos do café, mano Uma casa muito top, muito louca mesmo Que vocês vão gostar de verdade E é isso então mano, agora eu vou parar de enrolação Porque vocês clicou pra ver o vídeo e não vai ficar sentando eu falar que não bobo aqui Mas é isso então mano, vamos partir pro vídeo Fui! Aqui mano, chegando, olha, olha Olha aí o muro de pedra Não existia carvão Gente, sabe que não consegue entrar lá? Não, vamos ver Olha ali tem umas letras lá, 1964 CDD4, FSJ Bem ali, olha Vamos, vamos... Credo! Vamos parar o carro ali, na sombra ali Pô, o bagulho tá até arrumado ali Aí pede pra mulher, tem uma casa ali, conversa com a mulher Lâmbiozoni É, nessa casa aí Nossa, aí tá muito abandonado Deixa o carro ali e vai a pé Credo! Nossa! Deixa o carro aqui, Bruno, olha Olha a entrada aqui, Bruno, deixa aqui, não dá? Olha isso aqui, credo! Nossa, aqui, olha aqui, tem uma entrada por aqui, olha Tem uma escadinha Gente, mas não é melhor deixar o carro ali, ó Acordar a casa da moça? É, nós falamos Pode ser Aí nós conversamos com ela e deixa o carro ali Já pergunta informação E vem a pé aqui, ó Deixa os cachorros aí, já Olha lá as outras casinhas lá na frente, que tá destruída Então, mano, a gente acabou de chegar aqui na casa, já pediu autorização O cara deixou a gente entrar pra fazer a filmagem de boa E olha, não sei se dá pra ver muito bem daqui Mas depois a gente vai ali, por cima, né? Vamos entrar aqui? Vamos embora Vai, vamos passar por dentro aqui do buraco Ó, agora tá vindo todo mundo O João da Carla, Lohane, a Bruna tá vindo O João tá vindo Nossa! Você sabe que a gordinha é a última, mas se aparecer alguma coisa eu só abri Olha aqui, olha aqui, vamos entrar aqui primeiro? Vamos nessa igrejinha Olha ali embaixo ali também tem um negócio Mano, que da hora Oi, João Vitor Gente, gente, aqui vamos devagar, ó Aqui, aqui vamos com respeito que tem banco, ó Tem banco Olha aqui, João Vitor, na hora que nós vamos entrar naquela casa ali, eu dou a GoPro pra você É muito antiga, só pra eu ver Vai botar lá da cabeça É Adoro Aqui, mano Sabe por que tem igreja nessas coisas? Porque é um lugar muito afastado Vamos entrar aqui com respeito Não tem condição de ir pra igreja ou às vezes por causa que eles eram ricos também Licença Licença Entrar com respeito E ó, forrinho de PVC Tem uns quadros logo aqui, ó Tem ali Dá mais um clique nela Aí Aqui, ó Tem um santo caído lá dentro Então uns Aqui também Tem ali, tem aqui no altar, caída Gente, os quadros faz anos que tem aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui o banquinho, ó Casa de fazenda de café mesmo Olha aqui, olha ali Olha o quadro como é que tá novo Tá perfeito Mas ele desgastou, ó Caiu água nele, né Aqui tem um aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Olha que legal, cara Nossa, mano Meu sonho tá sendo realizado Nossa, eu não vou caduzir Meu sonho tá sendo realizado Deixa eu ver aqui desse lado Não tem nada A Lorraine tá ali Então, mano Agora a gente tá andando por aqui E tem muito lugar pra gente explorar Vamos tentar primeiro E aqui Nessa Ali Olha lá os porquinhos Cadê? Olha lá os leitãozinhos Ai Vamos lá primeiro Ver Depois, mano Olha essa casa aqui Olha isso Caraca, mano Aqui a gente vai tirar umas fotos muito da hora Aqui Ih, lembrando que tem mais coisa ali pra baixo Ali depois A gente vai filmar tudo Vai dar pra você subir E a gente vai tirar uma foto bem da hora Nossa, vai ficar muito legal Olha ali Ah, não Ali é a casa do rapaz Disfarça Já tô empolgado Cuidado aí Acha uns porcos Que correm atrás de nós Nossa, cara O meu coração tá acelerado, mano Eu tô arrepiado Deixa eu ver aqui Olha isso aqui O Lucas Lucas, olha essa casa aqui É, vamos entrar nela Essa aqui Essa casa aqui vai ser a última Se você quiser ver essa casa Espera até o final Mas não pula nada Não pula nada do vídeo Porque o vídeo vai estar top Da hora Vai, mano Vai estar topíssimo Ele deixou ele filmar Eita porra Eita porra O porco vai morder no ai, ó Tá preso, eu acho Aqui O que que tem Olha aqui os porcos aqui, ó Olha aqui Tem dois porcão aqui Olha o tamanho do porco aqui, amor Tá Oi, neném Tá Ah, que coisa linda Nossa, mano A bateria minha já tá pitando, velho Ai, que lindo Olha a rosinha Tem mais um aqui Oi, neném Eita Oi, quanto porco tem aqui Oi, neném Oi Nossa Aqui é o curral Aqui tem Ali tá os leitão Mas ali tá tudo sujo Tá cheio de bosta É, achei Achei que ia ter mais coisa por aqui Mas aqui só tem o lugar dos porcos ficar Aí sai dentro da casinha de novo, já Sai Aqui tem um banheiro Que tá cuidado, ó Banheirinho, cuidado Aqui tem outro banheiro Tem chuveira Aqui é a parte de churrasqueira da casa Tem uma entrada ali É, foi há pouco tempo O rapaz deve usar aqui Acho que eles usam aqui ainda pra Sei lá É, a sergência ele muda Acho que é pra tomar banheiro por causa que ele cuida do porco Nossa Olha isso Olha o terreiro Aqui é o terreiro da Acho que aqui era pra secar café, ó Casa de café É, casa de café Porque é o naipe da casa Olha aqui Imagina ali naquela janela ali Você Vem almoçar, João Vitor Imagina Que legal, cara Olha aqui Isso aqui Ali, quanta coisa Caraca, meu Mano, que da hora Esse lugar Sensacional Ali, ó A gente andou ali Entrou dentro daquela casinha Onde tinha uns porco Agora a gente tá saindo aqui, ó A gente tá saindo aqui Aqui onde tem Tem umas galinhas aqui Não dá pra entrar muito Mas tem uma casinha aqui Aqui tem outro quartinho Deixa eu ver se esse aqui dá pra entrar Esse aqui dá pra entrar mais legal Nossa, aqui é tudo de porão, ó E detalhe, olha lá Feito de pedra Vale Cerce Caraca Bem louco Diferente Acho que aqui era tipo um chalé Pode ver, ó Ui Era tipo um chalé, ó 1988, eu acho Aqui tem outro Olha lá Aqui sai na estrada Lá que não é viu, tá vendo? Aham Sai lá na estrada Mas o que é necessidade Esse buraco, será? Não sei Estranho Aqui tem outro Olha lá Tem uns buracos que passam de um pro outro mesmo, né, cara? Como você falou Aham E eu, hein? Será que não poderia ser tipo uma saída de emergência? Com alguma coisa, sei lá Se você não souber o que era isso Escreve nos comentários Já ajuda bastante mesmo Aqui dá pra entrar mais cegada Calma, galinha A galinha saiu desesperada A galinha saiu desesperada E olha os cachorros lá Não, é o buraco do Do Porão, eu acho Que é porão que fala, né? É, aí saem todos os cômodos Aqui tem mais porco, eu acho Tem uns porcos ali Deitado também Não sei se dá pra ver daqui Olha, isso aqui é essa parede caindo Tá escorada pela viga, ó Nossa, viga O engenho, né? Aí eu girou um pra lá e outro pra cá Aqui o bagulho vai Freneticão, ó Cara, tinha que ter muxos aqui, hein? Vem louco, aqui é a entrada Tem uma casinha aqui, né? Ih, ali o cachorro Ah, velho, ele falou que o cachorro late só Parece aquele cachorro do meme Olha lá a cara dele Ai, que menininho bonitinho Ai, cara, tem uma briga aqui, ó Ai, que menininho bonitinho Ai, que menininho bonitinho Eita porra Ele tá todo arrepiado e vem enxergar a gente Aqui também, ó Dentro O que que é isso aí, João? Ah, tem um corredorzinho Ah, acho que aqui é Acho que aqui é só pra guardar as coisas, né? Meio que um depósitozinho Nossa, olha a árvore Tomou conta dessa parede aqui, ó Nossa Olha eu caindo Olha aqui, cara Aqui A árvore tá dentro da parede, olha lá Enraizou dentro da parede Nossa E olha como é que é baixa É só uma casinha mesmo Olha aqui A árvore sai de dentro da parede aqui, ó Tem coisa escrita, cara? Tem nada escrito É só uma casinha mesmo Olha aqui A árvore sai de dentro da parede aqui, ó Tem coisa escrita, cara? Tem nada escrito Da hora, hein? É Pô, aqui sim é top, hein? Aqui tem nada Ali já é outra entrada Vamos sair pra lá Vamos lá pras casas agora Então, mano, agora a gente tá indo em direção Essa casona aqui, ó Olha Que top, mano Olha a altura que era aqui, ó A caixa d'água dela Aqui tem umas vacas, ó Gente, senti no canal do meu primo aí Loucão, hein? Aqui tem uma vaca Eu acho melhor ela vir lá pela frente Subindo aquela escadona lá, ó Porque aqui é o fundo, ó Tá vendo? Gente, aí é o negócio da vaca É, eu quero ver aqui pegando fogo Ah, é lixo Ui Caralho Ó Ó O bicho tá nervoso, hein? Sai daí, João Vitor Ela tá com um bezerro novinha Meu amigo, que lugar da hora Da hora Olha isso Olha isso Nossa, isso aqui é sonho Isso aqui é sonho de consumo João Vitor Tamo realizando a nossa santa Primeira mansão Eu acho que ganhasse um dinheirão Comprado isso aqui também Olha, o mais incrível, mano Aqui, olha Ela tá sem telhado nenhum Aqui tem um gol Ali tem o outro Olha aqui, olha aqui Ó, como é que ele vai andar? Parece que não tem chão Ó, não tem chão, não Aqui, aqui é o porão, ó Tem chão assim Não tem, João Aí, ó, chão tem Tá, chão tem aqui embaixo Mano Tem uma olhada do céu ali, ó Nada Ah, no segundo andar não tem chão Ih, não tem chão pra não andar dentro da casa Segundo andar caiu Caiu o fundo É de madeira, ó Meio por dentro Ó Nossa Nossa, que aranha Sinal que ninguém passa aqui há muito tempo, hein? Ah, eu passo aqui de boa Passa de baixo, gente Vai ficar legal na câmera aqui, ó As aranhas bem pertinho da minha cabeça, ó Passa aqui agachado Meu amigo Nossa, mano Ah, que triste, velho Ô, 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 Bruno Você falou que é de madeira, né? Por cima tem piso Juro pra você Tem entrada aí do outro lado? Nossa Aqui tá pior que aqui Nossa, eu queria entrar dentro dessa casa, meu Olha ali, tá caindo tudo aqui com o da aranha Caramba, hein, mano Caramba, hein, mano Aqui até aqui na minha cara Vai rapidinho Vai sinal que é muitos anos que tem essa casa, né? Uh Ela não ia permanecer Deve ter mais de 100 anos aqui, ó Muito mais Olha lá os galhos que tem passado lá dentro Ali dá pra ir, ó Não, ali é o chão de madeira ainda Mais dá pra passar? Nossa, mano Nossa, aqui nem dá pra descer Não Ali tem umas vacas aqui, ó lá Tem um curral ali, é curral, ó Vaca sai não, Juro Gente, você tem que tentar passar pra lá, ó Mas lá não tem chão, né? Não tem chão também, amor Mas dá pra vocês ir na, 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 nas Gente, olha aquela... Vai ficar legal você fazer isso aí Travessar as vigas Vai, João Vai que eu vou Vocês vão ir? Vai, vai Amor, um de cada vez Não anda no meio Não anda no meio Vai, um, dois, três Cuidado Deixa o motivo aqui, Lucas Pra você ter mais equilíbrio Olha a visão, imagina Essa daqui na altura deles Nossa, assim Até que tá cuidado o terreno Lucas, não vai no meio não Ah, já tô Mano, que dá Mas eu olhei por baixo As madeiras estão tudo bonitinhas Olha aqui, mano, olha a altura desse aqui Olô, vai lá já Nossa, olha que aranha aqui Ele tá tudo bonitinho Nossa, olha que aranha aqui Olha Bonita, né Diferente, né Olha De lá de baixo Bem braguinha Andou De baixo Olha a tela ali Você vai querer lá no outro? Vamos na escada Acho que o senhor entra por trás Ah, eu queria muito entrar lá em cima Andar dentro da casa Achei que dava pra andar A gente devia ter ido lá pelos cantinhos Ah, mas não tem coragem, né Aqui, ó Aqui, cheio de vaca Olha a vaca Olha aqui, ó Olha os bezerros aqui Olha o tanto de chifre Olha o tamanho desse boi Eu achei que ia dar pra entrar lá Mas não entro nunca Esses boi chifre não é Olha aqui, olha essa casa Olha aqui que bonita Ela fica até bonita No meio da vegetação, né Agora aqui, ó A gente tá indo em outro lugar Pelo fundo da mesma casa Olha, depois Aqui Olha que da hora aqui O que? Você fala aqui? É Aqui parece um viver de passarinho mesmo Tem até um pauzinho ali Puleiro Olha aqui, dá pra passar certinho aqui dentro Nossa, aqui dá pra entrar de baixo da casa Olha o sapatão aqui Um antigão Sapatãozinho Olha Olha o chão, gente Olha a outra escada daqui, ó Aqui dentro Tem uma banheira ali, João Olha lá, ó Nossa, mano Vamos lá, vamos lá Aqui Aqui, ó Olha aqui as molas no colchão Tem um negócio de negócio Velho barreiro, mano De quando? Será que tem data de validade? Acho que pinga não tem validade, né? Tem fabricação Não tem, ó Caramba, isso daqui deve ser muito antigo Velho barreiro, filho Velho barreiro É uma cama aqui É, o colchão As molas do colchão Oi Isso daqui E iriam fazer uma banheira aqui? Não, acho que não Sei lá Então, mano Eu tô editando o vídeo aqui da casa E bem nesse pedaço Minha câmera desligou Porque acabou a bateria E a GoPro Não tava captando áudio Então, tipo Meio que eu perdi um pedaço do vídeo Mas eu vou tentar recuperar esse pedaço Mesmo que seja sem áudio Só mostrando, tipo A trajetória do caminho Pra vocês não perder É o caminho Até subir na casa Em si Acredito que vai ficar um pedaço sem áudio Mas vamos ver o que dá pra fazer Então Me desculpe Mas se vocês quiserem Que eu volte um outro dia nessa casa Eu posso voltar Gravar com calma A casa Entrar por dentro de todos os cômodos Por baixo E é isso Mas vai de vocês, hein, mano Então Vamos voltar pro vídeo aqui É isso Fui Então, mano, acabou a bateria da minha câmera aqui Mas olha Aqui tem outro Outro armarinho Outro Acho que aquele é dispensa também, ó Aqui tem um armarinho pra colocar comida E aqui Mentira Oh, vem ver Aqui, que loucura aqui Tem uns negócios loucos aqui Vem ver aqui, Bruna Olha isso Nossa Olha aqui Que legal Deixa eu ver se como vê ali O que que tem lá embaixo Ali embaixo tem tipo de uma panelona ali no chão, ó Vamos descer lá Não tem como Parece que Parece que era um banheiro de pra cagar, mano Ó Tem um bagulho lá Ou é pra tomar banho Vem lá pra fazer esse vinho Vem não, cara Não, não tô tão velho não Quer cantar descer só um pouco? Tô rei de cobra aqui, ó E essa cagadinha com o porro do em cima Nossa Eita, porro marimbona, marimbona Vai, vai, vai Ó o travesseirinho Mas lá não vai entrar lá? Não tem como Desce por aqui, ó Tá cheio de colchão ali no caminho É, mano Aqui o bagulho é louco mesmo, hein Agora eu vou ali, ó Mostrar Onde tem a banheira Que eles falam que tem a banheira aqui Aqui tem muita coisa Eu queria essa câmera aqui pra filmar certinho Tem muita coisa aqui Aqui é o banheiro É um registro aqui, vocês viram? E aí o banheiro Cê tá é doida Trau uma lanterna aqui, João? Olha que banheiro esquisito, mano Tem uns Tem uns bagulho aqui de barba É um pedaço de chapa Sei lá pro que que serve isso E que esquisito, né, mano? Aqui é onde a gente estava A gente estava aqui embaixo agora Tem nem telhado Não tem É, não tem telhado Não tem nada mais aqui Quer dizer, não tem mais nada Vamos Vamos dançando lá pro carro Agora que eu vou ver o que eu vou fazer aqui É porque a minha câmera acabou a bateria Deixa eu mostrar mais pra cá Aqui, ó A gente estava aqui, né Eu entrei aqui por baixo Tem entradinha E a gente estava aqui, ó Aqui debaixo Tem muita coisa aqui, ó Muito louco aqui mesmo Olha aqui, louco, ó O quê? Uma faca? Uhum Aí, vem Aqui, ó É, a gente mostrou aqui Aqui é a única coisa que dá pra mostrar Eu queria entrar dentro da casa Mostrou os quartos Olha uma tranca de portão aqui, ó Nossa, essa aqui é das antigas mesmo, hein Braba Ó Antiga, antiga Vamos lá no carro lá já É, mano Agora a gente está indo lá pro carro lá Porque a gente vai beber uma água E vai ver o que dá pra fazer agora Porque como acabou a bateria dessa câmera Eu vou ver se eu continuo o vídeo no celular Porque tem mais casa ali na frente, mano É, aqui não tem o que mostrar A gente já foi Primeira parte, a gente já foi pra lá A gente já viu tudo que tinha que ver pra lá E agora a gente está voltando pra cá Pra frente da casa de novo Que aqui é muito legal, mano Ó Aqui é muito legal mesmo, ó Vou mostrar aqui mais panorama A visão Bem louco aqui, hein, mano Bem legal aqui A igrejinha ali Que eu já mostrei também Mas é isso, né, mano Agora aqui eu vou dar um rápido corte Até a hora que a gente foi lá pra outra casa E aí eu vou ver como é que eu vou fazer com essa câmera aqui Tá? Então é nóis, mano Até daqui a pouco Fui Então, mano, agora eu troquei de câmera aqui Coloquei a GoPro Como câmera principal Porque acabou a bateria da minha outra câmera E eu não tenho outra bateria Pra colocar nela Por enquanto Vou estar descendo aqui, ó Tem mais cinco casas aqui Ainda pra gente dar uma explorada E é isso, mano Vamos ver como é que funciona aqui O esquema Mas acredito que é só pular aqui, ó Daqui já dá pra ver a casa, ó Olha lá Tem uma ali, duas Três Aqui parece que tem uma capela E lá atrás tem mais duas, ó Aqui tem uma casinha bem pequenininha Não tem nem teado É Acho que dá pra entrar Essa casa Acho que dá pra dar, ó Pronto Deu pra passar Aqui, ó Um quarto Outro Ó o cipó E aqui também Só Deixa eu dar uma olhada aqui por trás O que que tem Ah, de 2015 A gente tem a data aqui, ó Nove, dois, 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 dois Dois e quinze Tinha, tem gente aqui? Nove, dois, dois, dois mil e quinze Nove de agosto Mas essa aqui tá vinte e sete do dez Zero, zero Vinte e sete do dez Zero, zero Olha ali Tá escrito Marcela Segunda casa Comenta escrito Marcela Na parede Saiu aqui a saída Vai ser lá Estranho Por isso que tá abandonada Então já tá cedendo também Vamos na próxima lá É, aqui não tem muita coisa pra mostrar, não Ali é a casa do rapaz que deixou a gente entrar É, aqui não tem mais o que mostrar É só essa casinha, né Vindo pra cá Tem mais outra casinha aqui E ali na frente tem a última Aqui tem mais essa segunda Essa aqui tá mais destruída que a primeira Gente, uma árvore dentro da casa Caralho, um bornal aqui Hã? Bornal Ó É, velho De couro, ó Ah, tem nada aqui Mas é de couro Ajeitadão Vai lá pra chegar a árvore dentro da casa Ah, aqui tem saída ali Tem as portas pra tudo lá Nessa casa aqui, tá vendo? Partinho pequeno É mesmo Nossa Esse aqui deve fazer tempo O tamanho dessa árvore aqui dentro, já? Nossa, que negócio ruim que deu É, congelou o corpo inteiro O quê? Uhum Por que, João? Sei lá se foi a brisa doente que bateu Mas congelou o corpo inteiro Deixa eu dar um zóio Nossa Buraco aqui Uhum É a altura da porta Tem que baixar a cabeça pra passar Ah, não dá a minha altura, ó Era não Morava aqui É, aqui nós saiu de novo onde nós tava Aqui passando por trás É o banheiro mesmo, cara Que nem você falou Banheiro mesmo, ó É banheiro? É Achei que era café Também achei Pior que era Tem um tanque ainda Aqui não tem buraco Era só um banheiro bem Bem bote É, por aqui mesmo Tem privado? Não tem Nem aqui tem O tanque era firme, hein O tanque daqui é a única coisa que ele tá cedendo Aqui, ó Última casa A gente vai entrar Cuidado, hein, cara Cuidado, gente Pelo amor Merda Eles fizeram no chão Passa de uma vez Sai daí, João Vitor Não vai entrar, não O João Vitor Mais tentado Aqui Outro quarto Minúsculo Ah, não dá pra ir muito aí, não, cara Nem confio Cuidado, tem marimboa na árvore Aí, vocês nem estão vendo Ah, aqui é a separação, vai Lá pra trás Não, tem um quartinho também, ó A casa maior Não conseguem entrar em tudo, né Tem um quarto aí, gente? Tem Deixa eu ver aqui no outro jantar Aqui tinha um quarto Cuidado com a cabeça Tá caindo aí, ó Olha o brincadão aí, ó Olha aí na frente Nossa, olha aqui Tá caindo mesmo Caramba, aqui onde eu botei a câmera agora no buraco Vamos ver pra cá Bem antigo Bem antigo mesmo Coisa de madeira ainda E aqui, onde a Carla falou, é Tem um cômodo pra cá Lá pra lá é a saída E tem mais um cômodozinho ali Acho que dá pra ir por fora Cuidado, hein, João Feito Marimbondo aqui Vai nessa Vai tudo atrás dele Aqui, aqui é o tanque, ó A Carla não tem dinheiro Ela chega e já vai entrando É Era um banheirinho Olha lá, um vitrozinho de banheiro E pra lá Pra lá também tem Vai lá não vou não Aqui, ó Vamos embora pra lá Vamos embora pra estrada Então a gente já entrou aqui Nas suas últimas três casas Já fomos lá em cima E só falta... Olha lá, olha lá Vocês não viram a Lontra atravessando? Não Eu vi a Lontra Duas Lontrazinhas atravessou Aquele bichinho que nada Come peixe Aqui é o rastro manhado deles aqui Se eu tivesse com a câmera pra frente Aqui é, não tem esse matão aqui, né Por isso que ela não tá aqui, ó Ela saiu do rio aqui, Carla Tem peixe aí, ó Se ela saiu do rio Ela come peixe Aqui, pra você ver, ó É o rastro que ela foi pra lá Olha lá a marca delas ali, ó Lontrinha Esse bicho é liso, rapaz Tomara que a imagem aqui na Gol Pro Esteja ficando boa Porque Eu não sei Eu não consigo ver a imagem Mas não é Tomara que esteja ficando boa aqui Mas então, mano Agora a gente já saiu De lá onde eram as casas E tá indo aqui Agora a gente tem mais uma casa aqui E outra ali Bem ali atrás, ó Ó, vamos até passar pela porteira aqui, não vai? Não vai pular cerca, não Quer entrar de carro? Vamos lá Vem conhecer minha casa Vem aqui, ó Eu vou morar aqui em Santo Anel Lar do Cilar Welcome home Ó Aqui deve ter mesmo Olha Olha, é bem pro chão aí, não Oi? Olha, é bem pro chão É bem pisando num buraco louco aí As vacas entram aqui dentro? Acho que aí é casa de vacas Deve ser Aqui já Uma salona Vamos cortar lá Alexandre Alexandre, bem na parede Aqui, tem umas datas aqui, ó 8 do 3 do 1, ó 8 do 3 do 1, quinta-feira 10 do 3 do 1, sexta 12 do 3 do 1, segunda Tudo de 2001 Ali, tem outra Nossa Senhora Nossa Senhora Proteja este Esta casa E esta família Amém Bem aqui, ó As portas aqui eram tudo De grande Essas aqui é pelo menos, né? Da outra casa lá Não É, só foi fechado, ó É mesmo aqui, Carla Aqui era duas Era uma casa E eles fecharam pra fazer duas Isso aqui foi dividido Pra fazer duas Ah, não Aqui sai pra fora Aparece, João Johnny Olha lá Gion Gionan 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 Nossa, Lugano Eu dei de cara Bloquinho Eu falei? Nossa vida Eu nem vi Falei o que tinha? Aqui é descido Sempre quando desce assim É a cozinha, né? É Olha aqui a portinha fechada, Carla Aqui É o mesmo sistema Que a outra Olha só Que essa daqui tá fechada Deixa eu ver isso aqui Vai aqui Um desenho de uma casinha Aqui essa é pra fora É mesmo O que que é? Tem uma mulher na casa Tá vendo? Aqui também tem outra casinha Aqui, ó Duas casinhas Tem uma pista até com árvore E tem uma rua aqui, olha lá Olha lá a rua aqui, ó Criança desenhava Quanto tempo faz será que a criança desenhou aqui? Faz tempo, hein? Olha aqui pra ver Tá aqui, ó André Tem umas contas de tabuada aqui Tem André, não sei o que Pessoa maravilhosa Escrevia muito casa Casa aqui também, ó Casa Será que o povo Por que ele tava lá Protege o nosso lar, né? É Às vezes o cara, sei lá Me perturbado das ideias Ou ficou perturbado das ideias E é de vaca ainda Aqui é a saída Ó, aqui dá pra ir pra outra casa ali já Aqui por fora Aqui tem canamento, ó Tem um cano aqui, ó De um banheiro, ó É do banheiro aqui, ó Tá vendo? Banheiro é por aqui, ó Daquela porta que tá fechada Matão deitado aqui Ah, isso aqui é só o resto da casa Aqui não é nada Só o resto da casa Isso aqui não tem nada Só o destroço Cuidado aí tem uns negócios esquisitos Só a armação da casa Não tem nada Aqui não tem nada Aqui mato Dei uma volta Aqui que mato bem verdinho aqui Não, aqui parece um portal Isso daqui, né? Uhum Legal É a entrada da casa A casa é ali Às vezes aqui era a área da casa Mas então, mano Agora a gente tá saindo daqui Indo embora ali pro carro Essa bateria aqui também já tá Acabando Eu tenho que me preparar mais, mano Comprar mais bateria Com as câmeras Pra isso não acontecer mais Foi um descuido meu Mas eu vou cuidar Pra isso não acontecer mais Então vamos partir pro carro E se a gente encontrar outra coisa aí Eu volto com vocês, mano E tomara que o óleo Esteja pegando certinho na câmeras Porque se não quiser Eu vou ficar muito triste Mas é isso Sério que é pouco Então, mano Agora sim Já chegamos aqui na casa da minha avó Vou terminar o vídeo por aqui Porque até eu chegar em casa É muito longe agora É... Três casos por baixo Mas é isso, mano Então eu queria agradecer aqui, ó Imensamente a participação de todos vocês aí Que ajudou Dá um salve, João Salve Manda um beijinho pra alguém aí Eu quero mandar um beijo pra minha namorada E você, Bruno? Tem um beijinho, um abraço, mandar pra alguém? Ah, mandar um beijinho pra minha namorada Que tá muito longe E você, Carla? Mesmo a corbete pra minha namorada Tá muito longe E você, Alohan? Eu quero mandar mensagem Alohan tá solteira, gente Pra todas as garotas Os garotos Me chamem no Facebook Ah, é? E deixem pro meu filho O Vitor também Dá um salve aqui, Vitor Você que não foi? Vitor, eu já sabe Você também tem canal Vai votar Mas é vídeo também Dá um salve, Vitor Dá um salvado Dá um salvado Dá um salvado E eu fui E se você gostou Já sabe o que tem que fazer, né, mano? Desce aí Deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho Pra não perder mais nenhum vídeo Mas é isso, né, mano? É nóis Tamo junto Até a próxima E eu fui Quase quebrou a câmera E aí